Nesse pensamento que o Igor falou, tem uma coisa também que é permissiva, que é assim, ah, eu entendo um pouco o policial, porque ele também tá numa situação que tem o delegado que pressiona ele, que tem um sistema, e ele precisa arrumar um trampo, ele precisa comer. Ah, eu entendo o dono da Havan fazer tudo que ele fez, pregar contra a vacina, bababá, mas ele é um cara que emprega muita gente, tal, tal, tal. Ah, eu entendo um cara de um partido nazista montar um partido e também, entendeu? Então, eu entendo, eu entendo, eu entendo, e a gente chega num absurdo de extermínio de várias populações de genocídio, por causa que eu entendo. Essa aceitação, esse entendimento, a sociedade não vai esticando essa corda, sabe assim, vai esticando. Ah, não, mas o policial também tava na função dele. Ah, mas o menino também tava armado. Ah, mas ele não puxou a arma, mas ia puxar. E aí a gente usa essa coisa pra depois explicar o gueto de Varsóvia, tá ligado? Tipo, ah, não, mas o cara se fantasiou de nazista lá pra ajudar, porque ele também tinha que ir contra o judeu naquele momento, senão ele ia morrer também. Então, ele também tava pela vida. A vida que antes era pela vida, hoje é pelo salário, hoje é pelo carro, hoje é pelo celular, tá ligado? Então, qual que é o motivo, mano? Pra poder fazer a barbaridade até onde ela vai, assim? Pra começar, velho, eu posso entender qualquer coisa, mas eu não posso concordar com qualquer coisa. Eu posso entender o policial. Ele é treinado pra ser violento. Já te aborda te chamando de lixo. Apontando arma. Pela lei, ele não pode fazer isso. Te dá uma porrada porque você falou uma coisa que ele não gostou. Ele não pode fazer isso, é contra a lei. Mas fala isso pra ele. Ele vai te cobrir de porrada, velho. Ele se sente acima da lei. Ele não cumpre a lei. Sacou? E eu acho que essas estruturas são formadas pra serem assim. Porque o Estado é assim. Porque o mercado é assim. Porque os banqueiros são assim. Então, vem de cima pra baixo. E aí, mantém-se a massa ignorante, porque tudo depende dela, mano. Se ela não for ignorante, isso não acontece. Se ela se instruir, se ela tomar consciência da realidade, muda tudo, velho. Não tem força amada que contenha. Então, é preciso manter a ignorância. É aquela coisa que alguém já falou, a pior arma na mão do opressor é a mente do oprimido. Você admira o cara que te oprime. Você não imagina uma sociedade sem opressão. Você vê opressor e oprimido. E você quer ser opressor. E mesmo quando você não é, você admira o opressor. É, porque explicando, Igor, tudo dá. Se você explicar muito, tudo dá. Eu tava vendo um deputado, o Kataguiri lá. Ele falando, não, o pessoal atravanca o processo democrático. Ele fica entrando com abdicação no que a gente tá votando e tal. E aí, quando o cara do pessoal pôde explicar, ele falou assim, mas peraí, era contra a redução de salário. Era contra a coisa que as pessoas iam passar fome. Mas até o Kataguiri explicar, você tava dando ponto pro Kataguiri. Amigos meus, o próximo, tava, não, aí tá vendo? O cara tá tentando trabalhar e os caras tumultuando. Mas aquele tumulto todo era pra não passar. Que inclusive passou e reduziu, entendeu? E cortou um monte de coisa. Então, assim, se explicar pela metade ou dependendo do argumento, você leva de boa, tá ligado? Sim. E eu acho que o momento tá meio isso. Como a mídia é hegemônica, ela troca essa ideia que não existe na mídia tradicional. Essa ideia que esse espaço aberto aqui nunca vai existir na mídia tradicional. Ele não pode, entendeu? Por isso que os canais têm que ser punidos, a internet tem que ser amaldiçoada. Porque ela traz esse raciocínio. Eu só pude ver seus vídeos pela internet. E antes disso, eu fiquei sabendo de você, foi num CD de rap, do A286, um amigo meu que lançou um CD. Eu vi umas frases suas lá, falei, caramba, o que é esse cara? Aí eu fui procurar e só achei na internet. Então, assim, como a mídia é hegemônica, ela conta a história que ela quiser. Sim. E a narrativa tá aí há 500 anos. Sim, e vai se adaptando. Conforme vai evoluindo a sociedade, vão surgindo novas situações, vai se criando novas explicações. A impressão que eu tenho é que existem laboratórios de pensamento, velho. Como assim? O que quer dizer com isso? Você compra a consciência de gente muito bem qualificada. Antropólogos, psicólogos, psicologia de massa, psicologia do inconsciente, sociólogos. Gente muito bem formada, que vende a consciência pra trabalhar criando pensamentos pra que a mídia implante na mentalidade da massa. Visões de mundo pra ser implantado pela mídia. A mídia, velho. Nego, falar, a mídia é um partido político. O que é isso? Qual é o partido que tem acesso à sua mente 24 horas por dia? A mídia é muito mais do que um partido político. A mídia é um manipulador mental. É um condicionador. É um criador de valores. Você se sente um merda porque sua roupa não é de marca. Não é porque você é um cara ruim. Você é bom porque você tem ouro, porque você tem marca, porque você tem grana. Não é porque você tem solidariedade, porque você tem criatividade, porque você tem sensibilidade. É o ter que vale. O ser, não. E essa mentalidade é criada em laboratórios de pensamento e implantado pela mídia e pelas redes sociais, que são mais recentes. Porque eles também tomaram... Com mais força também, eu acho. Com muito mais força. E 24 horas por dia, mano. E trabalhando no seu afetivo, trabalhando no seu sentimento, trabalhando no seu medo, trabalhando nos seus desejos, nas suas aspirações. É criminoso, velho. Criminoso. Desumano. Algumas dessas coisas já foram até expostas aí, quando os caras expuseram um pouco do que é feito nas redes sociais, que é para você ficar ali vendo o quanto a pessoa te curtiu. Tem livros sobre isso que os caras falam, que os métodos que foram criados para poder pegar a sua atenção a todo momento, para você não sair do TikTok, para você não sair do Instagram, para você se sentir... Quando entra mais uma notificação, ela se sentir bem, para dar aquela sensação de conforto. Um afago no ego. Você acha que isso daí é construído com essa intenção, na maldade? Eu diria no interesse. Ou será que esse interesse é algo que eles miraram em um lugar e acertaram em outro? É algo que, sei lá, acabou acontecendo pela própria natureza do ser humano? Não. Se aproveita a natureza do ser humano. Cara, a natureza do ser humano, ela está em evolução. Permanente. O ser humano vem se sensibilizando ao longo dos milênios. Eu vejo o ser humano em milênios, velho. Sacou? E não parou aqui. Aqui é um momento. A gente vive um momento muito melhor que 200 anos atrás, né? Pois é. E muito pior do que daqui a 200 anos. É verdade. Sacou? Nós estamos em transição, velho. E agora a transição inclui a transição planetária. Está chacoalhando o planeta. Está mudando o polo, mano. Polo magnético. Diz que vai para ali, para o lado da Polônia. Vai congelar aquela área. Aquela população vai ter que migrar. Vai ocupar outros espaços. Eu acho que tem mudanças geopolíticas rolando por aí, nas próximas décadas. Só que a gente é adestrado a olhar para o momento que a gente está vivendo. A sensação do fim da história. O tempo todo o ser humano achou que o seu presente era o fim da história. E o fim do mundo está chegando aí. E, no entanto, é tudo transição. Então, o trabalho que eu faço tem uma satisfação nesse momento, mas não tem pretensão de ver o mundo justo, não. O mundo está evoluindo e eu penso que caminha para o mundo justo. Mas daqui a várias gerações, depois de vários sacodes... Isso depende do que a gente está fazendo. Isso depende do que você está fazendo aqui agora também. Eu participo disso da minha maneira. E a satisfação é saber que eu escolhi essa maneira. Não foi a maneira imposta pela sociedade sobre ameaça. Cara, isso é muito bom. Sacou? Porque a sociedade diz, faz assim que você se dá bem. Se você não fizer assim, você vai se dar mal. Se a história é minha, deixa que eu escrevo. Pois é. É isso, mano. Se a vida é minha, deixa que eu vivo. Se eu que vou me fuder, deixa eu me fuder. Porque se eu for por aí, eu vou me fuder mais ainda. Ah, você largou o conforto. O conforto externo, o desconforto interno era insuportável, mano. E quando você... Só para completar. Depois eu estava dormindo em papelão, velho. Eu vi um desconforto do caralho, mas eu estava confortável dentro. Era o que eu precisava para viver, mano. Sem angústia de ter uma vida sem sentido. Eu reclamei da falta de sentido na vida até cair na estrada. Depois eu não posso dizer, não, achei o sentido. Não, não achei o sentido. Mas desapareceu a ideia de que não tinha sentido. Porque a vida ficou muito interessante, velho. No meio dos caminhoneiros, dos ladrões, das putas, de traficantes, de beira de estrada. Vendo aquela... Tanta história interessante, tanta gente solidária, mano. Que antes eu via como a párea. Para mim, a classe de origem era tudo párea. Olha com repulso e medo. De repente, eu estava misturado no meio, velho. E vendo tudo aquilo. E, porra, quanta história bonita. Que gente solidária, velho. Uma humanidade muito superior àquela de onde eu estava. Que era mais cheirosa, mais limpinha. Sabe o que eu falava? Todo mundo tinha dentes brancos. Todo mundo bem vestido, nenhum rasquinho. Estava no meio de gente com cicatriz, sem dente. Mas com muito mais humanidade, muito mais solidária. Muito mais transparente, muito mais sincera. Comecei a reparar que pilantra tem cara de pilantra, velho. Você vê na cara dele que ele é pilantra. Lá no meio de onde eu nasci, não. Pilantra parece gente boníssima, velho. Sacou? Esse engano que eu não queria mais. Eu queria sinceridade. Então, eu fiquei confortável, velho.